Agora sim tá valendo o começo o jogo a saída do São José Toca a bola aqui pro Giovani Tentar pressionar a saída de bola Uma da outra pra não deixar as equipes Olha lá, como o Atlântico já aperta e já rouba essa bola Olha o Atlântico, atentou a jogada do Eric, ela acabou saindo Jogou pela equipe do Joaçaba, foi muito bem E esse ano tá de volta no gol do Atlântico de Erechim Olha o Vandinho, tentou abrir ali na ala, foi desarmado Veio o Serginho Toca a bola por dentro Gol Do Atlântico Eric, camisa número 11 Belo toque do Serginho O Eric entrou livre Bateu na saída do Giovani pra abrir o placar pro Atlântico A gente tem o Leon, que tava no Minas o ano passado e esse ano tá no São José Daqui a pouco a gente vai ver o Renatão, que também tava no Minas e agora é o pivô do Atlântico O Peri faz um trabalho fantástico Olha o Eric, o chute! A bola passa muito perto, assustando o goleiro Giovani Anda pra lá, anda pra cá, três homens na barreira do Jackson Passou por ela o Bob, vai o Vandinho Olha o toque, o chute pra fora! A bola vai à esquerda Dá um totózinho no Jackson e põe pra escanteio Olha o cruzamento, o Jackson, a bola voltou pro Vandinho Em cima do Serginho É, o capitão hoje da equipe do São José Na ausência do Pelé, é um jogador de extrema confiança Importantíssimo nesse esquema do Douglas Olha, roubou a bola, Antoniazzi, o cruzamento, saiu, o goleiro tentou fazer a finta Não conseguiu complementar o Guilherme Vai o chapé Bola pro Jackson O Bob só cerca ali, ó Olha o Jackson, fez, bateu direto o Giovani Deu um totózinho na bola e botou ela pra fora Antoniazzi Bola aqui pela ala esquerda Era pro Gui, não deu certo Olha o São José, partiu no contra-ataque O Joãozinho bateu, que defesa do Jackson Espetacular o goleiro do Atlântico pra fazer a defesa Foi bem demais, o Jackson tá sendo cumprimentado por todo mundo, Sandrinho Uma defesaça do goleiro do Atlântico, né Bola pro Vandinho É bom jogador o Vandinho, hein Abriu aqui na ala, olha o chute Boa defesa do Jackson Este chute cruzado pro goleiro é bem complicado, né Sandrinho? Sempre muito difícil, né Até porque muita gente na frente do goleiro Principalmente quando essa bola passa no meio das pernas do marcador, né Você vai levando e consegue chutar ela em diagonal no meio das pernas do seu marcador O São José já não vai poder marcar com a mesma força, com o mesmo ímpeto que vinha marcando Porque qualquer descuido, qualquer falta gera um tiro livre pra equipe do Atlântico É, pois é, agora o bicho vai pegar, meu amigo Guto, toca a bola pro Renatão Fez a fita, o chute, que defesa do Giovani A bola ainda sobra pro Suelton, mas aí O Alisson tava esperto Apenas protegeu pra que ela saísse Que defesa do Giovani, hein Primeiro, olha lá, o Renatão Ele já domina virando, né Mais um jovem revelado pelo Peru e Fuentes Treinador do Minas E eu gosto muito do Renatão ali na função Pivô, né, esse pivô de ofício Um pivô característico Que joga de costas pro gol Renato é alto, tem as pernas compridas Era um dos destaques da equipe do Minas E agora, com certeza, vai brilhar Na equipe do Atlântico Olha, olha a fita, o chute Gol Do São José Alisson, camisa número 8 Fez a finta no goleirão Bateu forte Ainda tentaram chegar O Renatão tentou impedir A bola foi por baixo das canas No Renatão O São José Empata o jogo Tentou fazer o toque Grande, finta Olha o Guto Tentou a segunda finta Foi desarmado Recuperação do São José O São José agora ganha um pouco de moral Perde a bola pro Chapé Dominou Já passou o Suelton Aberto o jogo aqui pela ala esquerda Olha o toque pro Suelton De calcanhar Chega bem a marcação Bota a bola pra fora Suelton bate rápido Olha o chute Pra fora Chega com perigo Atlântico Por duas vezes Sandrinho E que baita jogo de futsal Né Fefão Quem ganha com isso É o nosso assinante Vem o Jackson Bola aqui pela ala esquerda Devolução pro goleiro Jackson Ele chuta bem Preferiu tocar aqui pro Chapé Que bela bola pro Guto Cruzamento Olha o chute do Renatão Em cima do Giovani Vai bem e vibra com a defesa O Giovani Olha o toque pro Rick O calcanhar A bola acaba sobrando aqui pro Serginho Olha o toque A bola fica No camisa Número 13 Vandinho E aí Termina o primeiro tempo Por enquanto Como diz Nosso querido Silvio Luiz Ninguém é de ninguém Um para o Atlântico Um para o São José O Rick fez pro Atlântico O Alisson Empatou pro São José Olha o toque Que defesaça do Giovani Pegou meio no reflexo O goleirão Veio a equipe do São José Pelo lado esquerdo Grande finta A bola escapou E acabou saindo Vou contar uma coisa Pra você Sandrinho Um chute A queima roupa Foi no reflexo Giovani Já se movimenta Já pede o Lyon Bola vem aqui no fundo De quadra Tentou o Joãozinho Fazer a jogada Foi desarmado Pelo Suelton Joãozinho Tem toda uma caneta Se passa ali no Suelton Seria um rolinho lindo É abusado Chute Gol Do São José Vandinho Camisa número 13 O toque pra trás O Vandinho Veio batendo Olha de novo Perna direita na bola Não Deu pro João Paulo Pegar O São José Vira o jogo Dois pro São José Um pro Atlântico Sandrinho Falseta Vai o Serginho Toca a bola pro Gui Pro Serginho Chute Desvia No meio do caminho O Joãozinho Põe a bola pra fora Bola de novo pro Serginho Pro João Paulo Suelton já pediu Guto tá Lá na área João Paulo pro Serginho O toque Pega o goleiro No chute do Gui A bola sobrou pro Suelton Fez a fita Bateu errado Suelton Tira a zaga da equipe Do São José Fefoma Que outra defesaça Que partida Do goleiro Giovani Só se defendendo Durante 14 minutos Mas vai conseguir A bola Os pés do Atlântico Daqui a pouco O Atlântico vai chegar Olha o Gui O chute Que defesa do Giovani Pega bem o goleirão Perdeu a equipe Do São José O Gui de novo A bola é desviada E vai pela linha de fundo Evolução pro Chapé Bola aqui na ala esquerda Faz a proteção O Gui Consegue fazer a fita O Mendoza Roubou a dele Partiu em velocidade O Mendoza Saiu o goleirão Ele bateu Tentou o drible Do goleirão O chute Não faz o gol O São José Como que o Bob Perdeu esse gol Sandrinho Olha Fefom Eu não diria nem o Bob Consegue empurrar A marcação do Atlântico Pra trás E jogar Só da Atlântico A gente só vê A bola com os vermelhinhos Serginho na trave O Giovani tocou nela A bola acabou tocando na trave E acabou saindo de novo O Atlântico chega com muito perigo E que sapatada do Serginho Posse de bola da equipe do Atlântico Suelton Cavadinha do Suelton Pro Serginho Dominou Chega na cobertura Pra recuperar o Mendoza Que belo toque pro Bob Pega o João Paulo Grande defesa Chapetenta Vira no contra-ataque Renatão A marcação tava em cima Já teve dois contra-ataques Primeiro o Mendoza Foi na cara do João Paulo Agora foi o Bob Na cara do João Paulo Precisa botar essa bola pra dentro Precisa fazer esse gol Desperdice essa chance Isso aí pode fazer falta no final Olha Vou te contar uma coisa Pra você é fácil Sandrinho Pra mim é uma dificuldade Ai meu Deus do céu Olha o Suelton Roubou a bola Bola pra ele O toque de calcanhar pra fora Impressionante o Suelton O João na frente do Losanglo No 1-2-1 Tá muito cedo pra isso hein João Paulo Olha aí Bola aqui pro Mazeto Partiu por dentro Vem tocando bola A equipe do Atlântico Bola aqui no meio Pro Gui Olha o chute Que golaço Gol Do Atlântico Que camisa número 10 Ele vibra bastante Olha o giro dele Dominou Com a perna direita Girou com a esquerda E não deu pro Giovani pegar Empato Atlântico 2 pro Atlântico 2 pro São José Gostei dessa Sandrinho Meio meidonça Olha aí o Guto Vai pra cima dele Conseguiu fazer a finta O chute Pra fora Já cobra rapidinho Já cobra rapidinho Tem pressão A equipe do Atlântico Vai empatando 2x2 Mazeto Bola pro Gui Marcação tá em cima Ele já girou uma vez Fez o gole Toque de calcanhar Serginho Que defesa do Giovani Espetacular O goleiro da equipe do São José Olha de novo Que jogadaço Tradicional do futsal Pisada Olha só Serginho bateu forte O Giovani Deu um tapa nela Defesa Essa bola é no ângulo Vai o Mazeto Camisa número 7 Pra cobrança Olha o toque do Mazeto Pro Serginho Pro Gui Pro Mazeto Chute Gol Do Atlântico Mazeto Honra Camisa número 7 Demais Que jogada Da equipe do Atlântico De pé em pé A bola sobrou Pro Mazeto Olha de novo O Gui foi esperto Mais uma vez Tocou de calcanhar O Mazeto Mandou no canto O Giovani Ficou bravo demais O goleiro Não conseguiu pegar Tiro livre Direto pra equipe do Atlântico Tá 3x2 Se fizer Mata o jogo Serginho Tá com as mãos Na cintura O Giovani Tá no meio do gol Lá vai o Serginho Ameaçou Bateu Pega o goleiro Vai Bem o goleiro Da equipe E quem fez essa defesa Foi o Calan O goleiro entra Pra pegar esse tiro livre Pra pegar pênalti Olha o chute Que defesa Do Giovani Vai o Xuxa Já sai jogando rápido Aqui atrás Bola pro Vandinho Olha o toque do Vandinho E pro Suelton Dominou Bateu Gol Gol Do Atlântico Suelton Honra a camisa Número 22 Pra terminar Qualquer esperança Na equipe do São José O Suelton Dominou O Xuxa Tava bem longe Do gol Ele Dominou Bateu Olha só de novo E a bola entrou Sandrinho O jogo muito disputado Muito equilibrado São José Virou o jogo Ficou na frente Boa parte do segundo tempo Mas Depois dos Doze minutos Depois dos oito minutos De jogo São José sentiu muito O jogo fisicamente São José Sentiu muito a viagem O desgaste da viagem Principalmente O desgaste De ter três trocas a menos Três jogadores a menos Então é O Pelé tá de fora Porque o Pelé Se lesionou O Matheus O Grêmio tá de fora Mas São José Tinha que ter trazido Dois meninos Do Sub-20 Pra completar o banco Com 14 jogadores O Rony acabou se machucando Dando azar Pra dar mais opção Pro Douguinhas Pro Douguinhas Ter mais jogadores À disposição Isso aí eu acho Que no segundo tempo Fez a diferença A favor da equipe Do Atlântico Termina o jogo O Atlântico Vence o São José Por 4 a 2 A primeira vitória Do Atlântico No Campeonato 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 Obrigado.